Boa tarde, Jonathan. Hoje pela manhã, a Prefeitura foi surpreendida com uma notícia que gerou polêmica na cidade, a devolução de um cheque de R$ 850. A equipe da RedeTV veio até a Prefeitura saber o que realmente aconteceu. O secretário de Fazenda, João Carvalho, conversou com a gente e explicou em detalhes. Me permita primeiro a liberdade de me indignar com esse tipo de coisa. Nós estamos na Prefeitura trabalhando seriamente e às vezes aproveita-se de uma situação, erros ocasionados não dentro da Prefeitura e tira não só a mim, mas toda a equipe que trabalha arduamente para manter o serviço em dia e correto, para falar de algo que não tem fundamento. Uma exploração que é feita de um assunto que não tem base e faz com que nós tenhamos que parar e estar aqui falando a respeito disso. Mas, falando do assunto, nós vimos com muita surpresa que foi divulgada essa questão envolvendo a devolução de um cheque de umas diárias concedidas a uma servidora do município. O que que aconteceu? Aconteceu um erro na agência da Caixa Econômica da cidade. Portanto, a resposta mesmo, quem tem que dar é o banco. O município, na data em que emitiu o cheque, nós tínhamos mais do que suficiente saldo para cobrir esse cheque e cheque muito maior ainda. No dia 3, que é a data que está anotado que o cheque foi devolvido, não há registro na conta do município da entrada desse cheque e da devolução. Então, esse cheque, para nós, até hoje, contabilmente, ainda está por compensar. Não foi registrado na conta do município. Se a pessoa tiver um pouquinho de inteligência, vai ver, pelo próprio processo, que foi um erro na agência do banco. O cheque está carimbado como devolvido pela Caixa Econômica. Está certo que hoje a compensação é feita eletronicamente. Mas, não há registro no Banco do Brasil. Então, eu acredito que aqueles que têm um pouco de inteligência poderão, ao analisar o processo, que há realmente um erro. Mas, um erro do banco e não do município. Então, aqui no município, está tudo certo. Não temos nada mais a acrescentar. De que forma que vocês souberam da devolução desse cheque? Como vocês também ficaram sabendo, através de comentários que se faz na rua aí. Agora, secretário, esse cheque foi para a agência de Rio Grande do Sul? É o que eu disse. A resposta para essa questão, quem tem que dar é a Caixa. Nós emitimos um cheque correto. Nós emitimos um cheque com saldo para ser compensado. Não temos culpa do procedimento que foi adotado e errado dentro da própria agência. E qual foi a justificativa que eles deram a respeito disso? Nenhuma. Justificativa válida, nenhuma. A procuradora Sara Graziella explica quais medidas serão tomadas diante do fato. Nós entramos em contato com a Caixa Econômica, até para verificar, a princípio, o que teria acontecido. Nós nos locamos até lá, chegando lá, a Caixa Econômica, a princípio, eles ainda estão analisando para ver, mas, a princípio, foi feita uma compensação errada dentro do banco. Agora, a procuradoria, quanto ao advogado da Anisete, nós vamos entrar nos meios judiciais, vamos entrar com uma ação de indenização contra o banco. Depois, se o erro veio da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil Central, isso aí eles vão resolver entre eles. Por enquanto, o que a gente tem é uma devolução pela Caixa Econômica envolver o nome do município. Agora, quanto a essa matéria que foi divulgada hoje, aparece o cheque, a devolução, e questionando também que o município não havia condições de pagar um cheque de pouco mais de R$ 800. Então, a matéria, todo mundo tem direito de falar o que bem entende, o cheque realmente foi devolvido. Então, quanto a isso, nós não temos como penalizar ou tentar uma penalização com cima de qualquer site ou qualquer meio de comunicação que divulgou, porque realmente o cheque foi devolvido. Com relação ao se tinha dinheiro ou não, nós estamos com os estratos bancários à disposição de vocês, à disposição de quem quiser aqui na Prefeitura verificar, que realmente tinha dinheiro no dia. O cheque era para o dia 20, ele entrou na conta somente dia 3, porém dia 3 tinha dinheiro lá. Ela é uma conta bem movimentada no município, tinha um montante para cobrir ela e bem outros cheques também no montante.